Vinha me programando de, esse ano, trabalhar. Porque eu tenho três formações em constelação familiar, tenho direito sistêmico, tenho nove anos de estudo de constelação e tenho consultório e não trabalho. Então, no último encontro que o Juan Garriga esteve aqui, eu encontrei duas colegas que moram em Petrópolis. Aí resolvemos implantar em Petrópolis alguma coisa da constelação familiar, porque aqui o pessoal tem muita rejeição. Tanto no direito sistêmico, olha, eu sou advogada, pertenço à comissão de direito sistêmico da OAB, que não tem atividade nenhuma, e da comissão da mulher advogada. Inclusive, me chamaram de charlatã. Entendeu? Diz que o Sam me arrumou um cursinho de nada. Então, eu mandei o seguinte, ó, eu estudo isso há nove anos e não sei nada. E encerrei. Então, vou com essas duas amigas. Uma é professora da UERJ, e a outra já trabalha, já é consteladora, que tem os clientes dela. E é psicóloga, entende? Então, tem uma advogada, uma psicóloga e uma professora de... Eu acho que é parte de fisioterapia, alguma coisa. É da UERJ. E você escreveu alguma meta para você? Eu não escrevi. Eu botei na minha... Devo ter escrito em outras ocasiões. Agora, eu não escrevi. Mas a minha meta é essa, é trabalhar. Inclusive, eu tive um contato com uma pessoa que está estudando constelação. Ela faz reiki, essas medicinas naturais, entendeu? Essas coisas mais fisiológicas, espirituais. E ela disse, Solange, ela tem uma clínica. Ela disse, se vocês quiserem, podem usar a minha clínica para fazer encontros. Tem abertura. A minha fono também me botou, à disposição dela, o consultório dela, duas vezes por semana. Eu digo, esse ano eu vou fazer. Vou fazer. Você também se sente travada? Você se sente travada? Eu me senti travada. Inclusive, eu tive, desde o início do ano passado, síndrome de pânico, entendeu? E nessa... Há cinco dias, ou seis dias atrás, ou sete, não sei, não me lembro bem, eu tive um encontro com essas duas amigas, conversando. Nós fizemos um exercício de constelação para saber a minha ansiedade, que eu, inclusive, estou tomando remédio antroposófico, entendeu? Porque eu não quero tomar, me passaram o Rivotril, mas eu digo, eu não vou tomar. Tomei um pouquinho, depois eu digo, eu vou parar, não vou tomar. Aí, não sinto mais ansiedade, depois desse movimento que nós fizemos em relação à minha ansiedade. Tá. Ok. Marisa, obrigada, tá, Solange? A gente vai, depois a gente vai retomar isso. Marisa, você quer comentar um pouquinho se você tem, quais são as suas metas, se você conseguiu escrever alguma meta? Falei, falei, falei. Oi. Oi. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, você? As minhas metas eu já venho traçando já há algum tempo, meu sonho era terminar meus estudos, fazer gastronomia, esse ano, o ano passado eu concluí, né? Esse ano eu já vou entrar, já vou fazer a colação de grau, né? E foi uma meta que eu tinha e realizei. Mas tem muito mais por aí, tem muitas mais metas, quero fazer muito mais cursos. que eu gosto muito de trabalhar todos os dias, gosto do reiki, quero me aprofundar no reiki. Então, esse ano a minha meta é estou fazendo yoga, gosto muito, então tem coisas que eu quero conquistar sim. Então, tá bom. Nós vamos... Nós vamos entrar, Adriana, não sei quem quer falar mais alguma coisa, mas eu acho que, assim, nós vamos pegar essas primeiras, a Marlene e a Solange, que chegaram aqui, trouxeram já algumas questões, e aí depois a gente pode ficar depois, no final, a gente fica mais um pouco para vocês fazer mais questões aí. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Ô, Marlene, veja se melhorou. Eu sinto que tá travando. Sim, quando a Solange... Tá, tá travando sim. Mas é o seu, porque a Solange falou e não travou momento algum. Entendeu? Mas é o seu mesmo. Porque a outra moça também falou e não travou, é o seu mesmo. Ô, Marlene, eu acho que eu tenho que passar a palavra para você, Marlene. Eu acho que não. é você que tem que conduzir, moleque. O meu negócio tá travando. Marlene, o meu negócio tá travando. Solange, o meu negócio tá travando. E eu não vou remarcar a aula de hoje. Vocês entenderem? Nem deve. Não vou, mas não vou. Então, o que nós vamos fazer? Pra mim tá normal. Hã? Pra mim tá normal. Eu estou te ouvindo, Janice. às vezes pipoca, mas dá pra entender. Às vezes pipoca mesmo. Gostei do pipoca. Você tá de fone de ouvido, Janice? De repente, se você colocar o fone... Ficou melhor? Tá. Tá. Vocês estão ouvindo? Agora tá melhor? eu não vou remarcar essa aula hoje. Vai ser do jeito que for. Eu vou falar um pouco, depois eu vou passar o bastão pra Marlene. Se o meu áudio estiver travando muito, vai ser pra Marlene, ok? E pra Solange, porque são duas expertas aqui. então, eu quero dizer pra vocês, eu sempre escrevi minhas metas. Principalmente, a partir de 2007. Então, se você olhar aqui, olha quanta coisa que eu tenho escrito. Nossa. Tá? Então, se você olhar aqui, às vezes, reuniões que eu participava, aulas que alguém me ensinava a fazer de um jeito, aí eu ia lá fazer de outro jeito, sabe? Dividia os temas. Então, assim, sempre eu fiz muitas, muitas metas. Eu sou louca das metas. Aí tinha vezes que eu fazia isso aqui, que eu marcava as minhas intenções, né? E aí, eu, ok? Aqui, por exemplo, 2008, viajar para o Nordeste, sabe? Então, aqui, eu escrevi 26 objetivos. Então, eu sei que, se eu for ler isso hoje, muita coisa eu consegui realizar. E tem muita coisa que eu não visualizei, não consegui realizar. gente, e eu não morri. Exatamente. Isso que é importante. Não aconteceu nada comigo. É. Né? Então, eu não fiquei desesperada, eu nunca mais também, não olho as coisas, às vezes, eu até olho aquilo que eu já escrevi numa outra época. mas a gente precisa escrever. Escrever as minhas, escrever o que que eu quero. Escrever o que é importante para mim. E vocês vão começar fazendo o seguinte, vocês escrevam aí no papel de vocês, seis itens. é tipo assim, faz um bolo e divide isso em seis. Oi, Maria Angélica. Ela abriu o vídeo aí. Tá? Então, vocês vão dividir em social. vocês vão dividir as metas de vocês em família. Vocês, o três, é profissão. Ué, amor. Certo, hein? O quatro é financeiro. Financeiro. O cinco é pessoal. E o seis é espiritual. O seis é espiritual. Ok, ok. Então, olha só. Quando a gente quer escrever as metas e você não sabe como que eu vou escrever minhas metas e por onde que eu vou começar, primeiro você faz essa divisão. Ok? Ok. Você tem que saber o que que você quer primeiro. E você não precisa escrever vinte, seis metas que nem eu fazia antigamente. tá? Você tem seis itens aqui. Então, quando a Marlene fala que ela trava, a Solange também fala que ela trava, que ela tem um foco, né? Cada um tem um foco. não. Por exemplo, ano passado, eu falei assim, eu vou faturar X valores. Tá? E aí, por onde que isso vai começar? Como que eu vou me organizar para eu poder faturar esse valor que eu estipulei? Então, gente, a primeira coisa é dividir isso tudo em setores da nossa vida. A gente pode pôr projeto de vida, a gente pode pôr isso como objetivos, a gente pode fazer de várias formas. E olha só o que que eu vou trazer para vocês. Depois dessa aula, eu vou trazer um PDF, tá? onde eu vou desenhar isso para vocês, para vocês poderem imprimir se vocês quiserem. Então, mas o importante é vocês traçarem agora aquilo que vocês estão sentindo. Tá? Então, quando você pega esse primeiro item dentro do seu tema e você olha para esse social, você vai se perguntar o que que é isso para mim, né? O que que qual o sentido, qual o meu objetivo com essa fase, com essa com essa etapa da minha vida, essa parte social, o que que eu almejo? Então, o que? o que isso significa para mim? O que? Então, assim, isso pode às vezes ter a relação com amizade, isso pode ter relação com a ambiência, aquilo que você fez e que você em algum momento quis sair de um ciclo social e você falar assim, não, eu acho que já deu essa fase, eu preciso ir para um outro ciclo de amizade, vocês já não sentiram isso alguma vez? Coloca aí no chat para quem está só ouvindo, coloca isso, se isso faz sentido para vocês. Faz, faz sentido. Sim? Faz sentido. É, então, muitas vezes a gente está sempre na mesmice ali, aquelas pessoas falando aquela mesma coisa e o importante é observar é o seguinte, que quando você começa a estudar, você começa a ampliar a sua consciência, você começa a fazer cursos e terapias que muitas vezes abrem a nossa mente, levam você para um outro caminho, você desenvolve um trabalho terapêutico no sentido de ajudar outras pessoas, você vai se sentindo sozinho e aí muitas vezes aquela amizade que você tinha já não faz mais sentido para você e aí como que está o seu social? Então, às vezes eu preciso realmente mudar, mudar a ambiência, mudar as pessoas que estão ao meu lado, tá? Então, você tem que se perguntar qual o meu objetivo naquele grupo social, ok? E aí você vai escrever alguma coisa ali que é importante hoje para você. Gente, não precisa ser dez coisas, tá? Mas se eu não olhar para todos esses setores da minha vida, o que vai acontecer? Vai acontecer que você tem um ano maravilhoso, 2024 nas mãos, é como se você tivesse com uma Ferrari nas mãos, tá? você é dona de uma Ferrari e você tem uma roda lá que você fala assim, essa eu não preciso. Então, por exemplo, se você fala assim, não, eu estou focada esse ano no meu espiritual, então, eu não vou cuidar, tem nada do meu social. É como se você tivesse uma roda. Como é que a sua Ferrari vai andar dentro disso tudo que você está querendo se propor? Então, isso tem que estar equilibrado, você tem que cuidar de todos os setores da sua vida. Então, ok, social, ok. Depois, todas essas, a parte familiar, como que você está na sua família, o que que você precisa está fazendo, às vezes são muitos encontros, às vezes são poucos encontros, às vezes você precisa ajudar um parente, sabe, como que você está no seu procedor familiar, coloca ali, auditiva, às vezes você está precisando cuidar mais do seu relacionamento, ou, gente, foca, pensa em alguma coisa, pensa e escreva, na sua profissão, o que que, nesse momento, está ali, que você precisa olhar, então, a gente trouxe questões de carreira, coisas que estão, eu preciso fazer alguma coisa, está uma chuva de conversa e ir falando isso, falando aquilo, e aí o que que acontece, eu vou me travando, eu vou me escondendo, eu vou perdendo a minha força, e aí eu não faço nada daquilo que eu preciso fazer, então, gente, social, para quem está chegando agora, social, é familiar, profissão, financeiro, pessoal, e espiritual, então, isso precisa andar em ordem, eu tenho que ter, ter, qual é a meta, alguma coisa que eu consiga ali olhar para aquele setor da minha vida e sempre me perguntar, o que, qual o meu objetivo disso, depois, por que, por que que eu quero essa meta, quais os desafios que isso vai me trazer, então, o que eu preciso olhar, o que que vai acontecer que vai me trazer dificuldades, será que eu vou ter que fazer mais um curso, o que que eu vou aprender com aquilo, quais vão ser os benefícios daquela, dessa minha meta, nesse setor da minha vida, onde, onde que eu vou realizar essa meta, então, se eu quero realmente fazer um curso, mas, alguma formação, alguma coisa que eu acho que está me faltando, eu tenho que ter o local, eu tenho que saber a data, eu tenho que ter o contexto, então, eu tenho que escrever e detalhar aquilo que eu quero fazer e como isso, e onde isso vai acontecer, tá? Quando? Então, quando que eu vou começar? Prazo, é importante a gente colocar o tempo que aquilo ali vai acontecer, quanto tempo isso vai acontecer, eu tenho que colocar uma data de início, eu tenho que colocar uma data de fim, tá, Janice, mas e se não acontecer nada? Não tem problema, eu confesso que vocês, as minhas tentas que eu não consegui, e outras eu não consegui, se vocês, a pergunta que eu não consegui ainda, que eu tive mais isso lá em vários anos, é fazer uma viaja no navio, eu não fiz ainda, porque eu quero viajar para o meu marido, e o meu marido tem ânsia de vômito, ele tem medo de passar mal no navio, então, eu não vou, tá, mas, tá, minha meta tá, eu não desisto ainda, eu vou fazer minha viagem de navio ainda, então, assim, não, 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 não vai acontecer nada, mas tem que ser sonhos grandes, tem que ser aquilo que, não, não é do dia-a-dia, coisa assim, que é realizável ali no dia-a-dia, tem que ser sonhos grandes. Quem? Então, quem? É uma pergunta que você vai falar, quem você vai procurar para te ajudar? Você tem que, às vezes, ter vetores, você vai ter que ter recursos financeiros, arrumar os parceiros, arrumar a equipe, tá, quem vai te ajudar? isso que você está sendo falando. Outra pergunta que você vai fazer, como? Se eu vou usar um método, se eu vou usar um processo, se eu vou usar atividades, eu preciso escrever, mas talvez no primeiro momento, eu não consiga escrever isso tudo, mas eu tenho um ano todo para fazer isso, tá? Eu não preciso escrever isso hoje, eu tenho que ter o primeiro ponto, isso claro, qual que vai ser a minha meta nesse ano? então, quando eu coloquei, eu quero faturar x valores, isso é uma coisa que fica no ar. Tá certo? Eu não posso deixar as coisas no ar, eu preciso detalhar isso, eu preciso alinhar isso com expectativas, com perguntas que eu vou fazer, com coisas que eu preciso providenciais, e como, quando, quem, e aí isso vai acontecendo. então, dentro desses objetivos, gente, eu quero que vocês escrevam, nesse momento, aquilo que vem primeiro na sua mente, que é aquilo que a gente muitas vezes, não pense seguinte, mas escreva, escreva algo na sua área social, escreva algo, uma meta na sua gestão familiar, escreva uma meta na sua profissão, na parte financeira, na parte pessoal, e na parte espiritual. aí, você vai falar assim, Janice, olha, na parte financeira, eu não consigo escrever nada, eu não sei o que que eu preciso saber, o que que eu preciso escrever aqui, para poder saber da minha meta. tudo bem? Está claro, Marlene, está claro, Solange, 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 Zana, está claro, alguém escreve aí no chat para mim, se está claro para vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar aquilo que é essencial nesse momento? Adriana, Sarada, Marisa, escreve aí, gente, se está dando, se vocês conseguem visualizar. Uma meta, duas metas, três metas. E aí, quando você escreve coisas, você começa a se empoderar disso, tá? você começa a saber que, ok, isso é possível. só que aí, você escreveu suas metas agora em janeiro, chega lá na metade do ano, alguém faz um convite para você, você já não está nem mais lembrando muito das suas metas, porque você fez o papel das metas e guardou na gaveta e não guardou muito todos os dias, já perdeu um pouco a noção daquilo que é sua meta, você pôs na gaveta o papel e aí chega na metade do ano, aí você já está meio desanimada porque alguma coisa aconteceu e você não sabe porquê e alguém te chama já para te propor uma outra coisa, uma sociedade, um outro trabalho, ou você escuta alguém e essa pessoa te convence que você tem que fazer o curso dela, ou que você tem que ler tal livro, e aí você sai do mundo, você se esquece daquilo que você traçou como meta, no início do ano, então a gente fala isso como futuro, como você lida com a sua vida, porque se você for um barquinho que está no meio do mar e você não sabe para que lado você vai, você se perde, você não tem nada que te guia, no primeiro contato que alguém vier e falar assim para você, ah, você precisa fazer tal curso, você vamos fazer, montar tal empreendimento, e aí você vai, mas você se esquece daquilo que você realmente escreveu, se aquele convite, aquele pedido que está sendo feito é em cima da sua meta, tem a ver com aquilo que você se propôs, que você escreveu ali, aí você vai parar e vai pensar, fala, olha, é algo que está aí para me ajudar, aí eu peguei a mensagem a minha meta, agora se não for, aí você está ao vivo, você está à deriva, a gente fala assim que o futuro está aberto, você vai onde o vento te leva, não é isso, você não está fechado, você não está focado naquilo que a gente traçou como mesmo. dentro de todos esses anos, as coisas que eu percebo, por tanta meta que eu já escrevi, tantas coisas que eu já planejei e das coisas que sempre deram certo, foi dessa forma, só que não é só isso, não é só isso, você sabe o ponto principal que aí eu vou te falar uma coisa, não é só um profissional expert, uma pessoa que fala sobre isso, são muitas pessoas que eu já ouvi falar sobre isso, quando você olha para sua meta, você tem que olhar para ela e achar que ela já está realizada, você tem que ter gratidão de que aquilo já foi concretizado, você tem que se empoderar daquilo que você tem com sua meta, ok? Então, você tem que se comportar como se aquilo já tivesse acontecido, você tem que se vestir como se aquilo já tivesse acontecido. E aí? Se eu não fiz esse treino, se eu não tivesse a gratidão, se eu não tivesse sentimento de que isso já aconteceu, eu trago. Eu não me permito que isso aconteça. e aí o mais difícil de tudo é a gente saber realmente que tem relevância. E quando você vai passando os anos e você vai escrevendo as metas, você vai aprendendo, você vai selecionando aquilo que realmente você quer para você. Então, você tem que ser dona de você, dona do seu futuro. Eu tenho que escrever metas que são atingíveis. Eu não posso escrever metas que não tem a ver nada comigo, com a minha formação, com aquilo que minha alma busca. Onde é que eu escrevi coisas ali para escrever na minha meta? Eu quero me candidatar a vereadora, por exemplo. Quero ser uma vereadora. Mas eu não tenho vocação nenhuma. Eu não entendo político, não quero saber daquilo que um político faz. eu quero mudar daquilo. Então, que relevância para mim é aquilo? Então, eu tenho que saber o que é essencial, o que é relevante para mim. Eu tenho essa noção daquilo que eu busco. Muitas pessoas falam de propósito. Qual é meu propósito? As pessoas ficam correndo atrás do propósito, do propósito da minha vida. Não, porque eu nasci nesse mundo porque o meu propósito é esse. Eu quero ajudar pessoas, mas eu não sou ONG. Não sou ONG. Eu sou uma profissional que estudou a parte das constelações familiares, a parte sistêmica, sou uma advogada, tem todo conhecimento jurídico, você faz o desportacionamento eletrônico, você faz qualquer coisa. Então, o que é relevante para mim nesse momento? Só eu quero ajudar as pessoas. O que eu preciso fazer para que isso realmente seja atingível? então, nesses itens você tem que detalhar aquilo que você realmente quer. Então, abre chaves. Na hora que você escreveu família, você põe o teu item e dentro desse item abre chaves o que que precisa acontecer? Quando, aonde, por quê, o quê, quem, como, quando? E aí você vai à busca disso. Então, quanto mais eu detalhar, mas não precisa estar hoje. Só que durante um ano você tem que ficar atenta àquilo que você quer. Qual pessoa é? e o tempo ela é muito importante porque talvez essa meta que você escreveu ela não é por um ano, ela é daqui a cinco anos. então você também tem que detalhar porque você pode começar a formação alguma coisa que envolve um curso envolve viagem outras coisas você precisa de maior para poder realizar aquilo que você gostaria. Ok? Então assim a gente já tem seis itens da nossa vida que eu escrevo pelo menos uma a três metas precisa mais mas você tem que ter esse foco você tem que ter esse equilíbrio dentro daquilo que você faz depois eu vou passar na semana que vem nós vamos passar um pdf assim para você ter isso claro de como você vai estar fazendo você está rascunhando agora diante disso que eu estou falando como isso vai ser como você tem que fazer mas eu vou também te entregar da forma como eu faço isso aqui então eu sempre fiz isso no papel só que nos últimos anos eu tenho feito isso de outras formas tem mapas mentais que você faz mas as vezes a nossa habilidade vai tão grande na parte da internet pra poder fazer isso a gente faz um papel coloque esse papel na porta do seu guarda-roupa no espelho do banheiro pra você ler todos os dias pra você agradecer que aquilo já foi realizado que você já alcançou essa meta então você tem essa gratidão você tem que apreciar você tem que reconhecer que aquilo já foi atingido eu tenho que sentir que aquilo foi concretizado olha só quantas vezes de manhã você acorda e você pensa assim nossa não fiz tal coisa não fiz aqui dormi mal dormi pouco e é uma lamentação do corpo cedo então presta atenção de que forma você tá acordando de um tempo eu tenho sentimento de gratidão pra aquele dia eu conseguia acordar então se empoderar essa vida primeiro eu vou dar uns minutinhos daqui a pouquinho pra vocês escreverem tá agora vocês estão rascunhando ok daqui a pouquinho nós vamos fazer de vocês realmente escreverem se depois vocês quiserem mandar pra mim no privado tá não vão colocar isso no grupo ou outro lugar no privado uma foto das suas metas vocês podem me mandar agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer um exercício tá eu quero que vocês soltem tudo que vocês estão fazendo agora eu não entendi é um exercício rápido mas ele é muito importante então solta a caneta senta na mesa senta na cadeira assim eu vi que tinha gente deitado gente não fica deitado não pra você receber essa informação se empodere daquilo que você vai receber aqui entendeu senta na cadeira pega papel escreva senta levanta o corpo se você ficar sendo deitada somente não vai não vai perceber aquele que precisa ser percebido ok então vocês vão fazer o seguinte então solta o que vocês estão fazendo senta num lugar certo que a gente tem gente mostrando caderno tem gente mostrando pra sentar isso é isso o que a gente é que tá fecha os olhos tá fecha os olhos entra na sua casa agora você tá na porta da sua casa você abre a porta você tá olhando pela sala você tá olhando os objetos que tem na sua casa agora você vai até na cozinha veja se a cozinha tá limpa tá arrumada até você vai nos quartos veja o primeiro quarto onde você dorme olha o quarto parte dos seus filhos parte de ós escritório ande pela sua casa lamanderia garagem olhando os objetos vê se alguma coisa te chama atenção você mudou dentro de recusar sua casa e ainda antes dela veja os presentes que você desenhou pois que você trouxe de herança que você fosse que você fosse louco e 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 Veja se sua casa está cheia, ou ela está vazia. Veja que está aqui, cuidado. 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 Não são mais importantes para você. 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 Ok, vamos voltando. Não são mais importantes para você. Eu não entendi. E deu muito eco. Eu entrei na casa até o quarto de hóspedes. Não sei se existiu isso, mas mandou eu ver os quartos, o quarto de hóspedes. Eu fui. Mas depois eu me perdi. Depois eu me perdi. Não sei. Deu muito eco. Eu não sei o que era para fazer. Você mandou pegar uma casa, alguma coisa. Eu não sei. Eu só sei. Eu só sei que numa hora que você despega, não sei o que, vê os objetos. Eu só vi uma árvore que tem na minha sala, que já podei três vezes porque já chegou no teto. Eu dei desse tamanhinho assim, há 20 anos atrás, para o meu marido, é a árvore da felicidade. Já tirei três metros dela. Cortando. Eu vi isso. Vi a minha árvore da felicidade. Eu não sei o que era para fazer. Gente, ó, o que que eu quero com isso? Eu quero que vocês olhem para a casa de vocês e varrem na caixa. Aquilo que vocês acham que não é importante em dois segundos. Objetos. Vocês receberam. Olhem para cada objeto. Faça a reverência se precisar, mas guarde isso numa caixa. Aquilo que você conseguir doar, você doa. E fica com isso um mês. Seis meses. Um ano. Quatro. Tudo que você achar que já deu. com o dinheiro. E sinta. Ai, que ele tira. Como toda. Na casa de vocês. Então, muitas vezes, a gente quer escrever metas. Você quer faturar. Você quer começar um negócio novo. Mas se ficar na mesa. Você não muda nada Os móveis de lugar Doa aquele que está lebrado Manda embora Engraçado Achei que você mandou eu ver O que eu gostava mais Eu peguei a minha árvore Eu já estou fazendo isso Há algum tempo Já estou fazendo isso na minha casa Já estou tirando tudo dos armários Que eu não uso Já estou dando tudo Mas para que você está Acordando a sua felicidade? Hã? O que você importa A sua felicidade? A sua prosperidade? O seu desenvolvimento? É Acha um bom lugar Para essa árvore Para você crescer Você não cabe mais na sala O lugar que ela mais Foi a sala Mas é lógico Você Já morreu Você Não tem Tão A sua felicidade Senão ela vai furar O teto Entendeu? Ela está muito bonita Eu gosto muito dela Olha só Solange Isso vale para todos A gente é teimoso A gente tem o que? A gente quer Teimoso A gente é teimoso Não entendi Teimosa 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 A gente é teimosa Porque você quer Que as coisas se enquadrem Naquilo que você deseja Só que tem coisas Você tem que Entender Às vezes O lugar Dessa planta É em outro lugar Talvez você tem que pegar Outro tipo de planta E colocar ali Que não cresça Tanto Solange Entendi Então você vai passar Anos podando A sua felicidade É, mas Pra quê? Eu morava em casa Ela ficava na casa Não dava pra ela subir Até Agora é apartamento Então olha só Esse exercício É praquilo que já fez Já cumpriu a função Que tá na sua casa Já cumpriu a função Porque se você quer Metas novas Se você quer um novo projeto De vida Você tem que dar espaço pra isso Senão vai ser sempre A mesma coisa Tá? Vai sempre se repetir Os mesmos Né? As mesmas coisas Os mesmos Assuntos E você não vai conseguir Realmente Fazer aquilo que você precisa fazer Naquele momento Então quando a gente tem As mesmas E aí dentro desses Cinco itens Você vê Que tem uma lá Que você tá travada Janice Eu não consigo Nem escrever E não sei nem por onde Eu vou começar A A entender Pra ver o que Que eu tenho que fazer Naquele 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 Enfim Eu queria que vocês Pegassem agora E que vocês Pudessem escrever Agora com a casa Arrumada Eu sei Que vocês já Acharam Dentro da casa De vocês Coisas que já Deu Já deu O que Geralmente A gente Faz Essa Limpeza Em Exemplo Pra que Quando chega Um ano Novo Você tá Liberada Você tá Tá Mas Às vezes Não tem Você não fez Ou Você não Percebeu Isso Hoje Você não Percebeu Isso Você Precisa Liberar Espaço Você precisa Liberar A sua mente Algumas Coisas Que já Deu Você sabe Que quando Eu fiz Isso Eu fiz Um Eu fiz Uma mentoria Sobre isso No ano Passado Porque Ano Passado Gente Vocês Queriam Ou não Eu dei Uma travada Geral Viu Marilene Não é só Você não Eu também Travei 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 Feio Foi ali Que eu Vi O que é Uma crise De ansiedade Porque eu Não conseguia Atingir As minhas Medas Eu Perdi Dentro Daquilo Que eu Tinha Desenhado Daquilo Que eu Tinha Almejado E as vezes O sucesso Trava A gente O sucesso Trava A gente Vocês Não tem Noção E Uma Das Coisas Que mais Travou No ano Passado Foi Ver Que No Instagram Eu Tava Com 6 mil Seguidores Em um ano Eu fui 100 mil Seguidores Aí Eu Travei Essas pessoas Comendo em mim O que eu Vou dar Para elas O que eu Tenho De mim Olha Que coisa Marouca O sucesso Só que Aí Quando você Quer Fazer 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 Isso Fazer Aquilo Aí Vem a Inciedade E Você Trava Então Foi aí Que eu Busquei Muita ajuda Terapêutica Tá E Quando a gente Está nesse Processo Você Tem que Procurar Ajudar Rápido Tá Fiz Muita Terapia Eu Fiz Muita Terapia Lógico Com Atendimento Psicológico Eu Fui No Médico Eu Achei Que Era Para Me Pausa Aí Eu Achei Que Era Por Causa De Não Sei O Que Aí Eu Achei Que Era Por Da Covid Porque A Minha Memória Um Monte De Coisa Só No momento Que Eu Falei Ok Agora Eu Permito Agora Vou Olhar Para Migo Eu Comecei A Desvendar De Novo Aquilo Que Realmente Fazia Sentido Para Então Veja Só Não É Fácil Esse Nosso Trabalho Sistema Ele Envolve Muita Coisa Não É Só Após Gravação Que Eu Fazia Um Curso Isso Aquilo Não Eu Tenho Que Realmente Me Conectar Com a Minha Essência Aqui É Importante Se Eu Não Estar Conectada Eu Ou Eu Permito Que Os Outros Entravam Então Na Hora Que Eu Começo A Minha Serida Que Eu Começo A Olhar Para Aquele Que Realmente É Pavoroso Para Mim Que Faz Sentido Para Mim Eu Começo De Novo A Entender Por Que Eu Estou Passando Isso E Para Vem Eu Dos Movimentos Que Me Ajudou Muito Foi Esse Que Eu Fiz Na Mentalização Com Vocês Que É A Da Caça De Você Olhar Na Sua Casa E Eu descobri Que Eu Tinha Muitos Objetos Que vieram De Outras Casas Sabe Quando Uma Tia Falece A Sogra Falece O Pai De Pessoa E Você Vai Carando Aqui Para Você E Então Olhe A Sua Casa Veja Se Isso Tem A Sua Cara Se É Algo Que Você Trouxe Que É Importante Para Você Tá Guarde Isso Tudo Numa Caixa E Espere Um mês Dois Mês Seis Mês E Depois Você Fala Assim O que Que Aconteceu Sinta A Energia Agora Eu Quero Que Vocês Perem Agora Aqui Vocês Escreveram Tá Eu Quero Que Vocês Sintam E Que Vocês Escrevam Mais Um Pouquinho Escrevam Atrás O Que Do Item Que Da Mente Que Da Meta Que Vocês Vê O que Que É Por Que Por Que O 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 Depois onde, quando, sempre, ou, depois de quando, o que que é? Tem. 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 Não entendi. Hã? Tem. Não entendi. Tem. 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 Quem? 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 Ah, eu tinha entendido o tempo. É tem, T, E, E, M. Quem? Quem? Não entendi. Quem, Lourdes? Quem? Lourdes, não, Solange. Quem? Hã? Vou escrever no chat aqui. Ah, quem? Tá. Obrigada. Depois, como? Como? Por quê, por quê, onde, quando, quem, como. E quando? 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 Quanto? Quanto? Tudo bem? Isso a gente tem que escrever aonde? Do lado da sua meta. Do lado da meta. Você vai detalhar a sua meta. Hã? Detalhar. Escrever detalhes da meta. Tá? Eu vou colocar uma música aqui e vocês vão escrevendo. Ok? Tá? Tá? Entendi. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Solange? Eu não entendi o que você falou, Janice. Você quer repetir para Solange? Ou o que você também não entendeu? Não, o que eu entendi é que você quer que a gente escreva, escreva depois, escreva e mande para você no seu privado para que você possa estar até nos auxiliando. Para que a gente possa melhorar ou, não sei, ver o que cada um de nós precisa para poder seguir e cumprir as metas. Agora, essas palavras que ela falou, é tudo relacionado, digamos, na minha meta, é a profissão. É a consteladora. Então, o objetivo, como vou fazer, é isso? já está tudo mais ou menos engatilhado, sabe? Eu vi, no ano passado, já me programando para este ano cumprir uma meta minha, que é um desejo meu de constelar. e eu já estou mais ou menos, já vi espaço, já vi a equipe que nós vamos trabalhar em conjunto, são três pessoas, nós vamos fazer palestras, nós vamos constelar, nós vamos fazer exercício. Eu já faço um trabalho voluntário com as grávidas e, aqui na igreja, eu faço um trabalho voluntário e eu já tenho uma meta ali de conversar sobre a constelação. Eu já fiz uma constelação lá, as vezes nós fazemos, eu com essa moça, uma das que vai trabalhar comigo, já fizemos um exercício lá, entendeu? É para servir de uma forma que as pessoas fiquem mais adequadas, mais felizes com elas mesmo, entendeu? É esse o meu objetivo. Ok. Hã? Tá bom. Tá ótimo. Parabéns, Solange. Hã? Rosana, parabéns, Solange. Ai, agora, o que que ela falou? Não tá... Rosana, Rosana, você quer falar, Rosana? Não tá tão problema. Seu microfone tá fechado, Rosana. Ela tá aqui. Ela não tá conseguindo abrir o microfone. Ah, tá. Tá bom. Marissa, alguma coisa de... Se você quiser compartilhar, Marissa? Ah, isso eu posso falar. Bom, eu só tenho a agradecer, gratidão, porque foi muito, de grande valia pra mim, aprendi muita coisa com você hoje e de uns tempos pra cá eu já venho praticando, de certa forma, tudo que você falou, porque a minha vida tava travada enquanto eu me fazia de vítima. Eu ficava parada me fazendo de vítima e minha vida não andava. Ah, porque eu não consigo, porque eu não vou, porque... então, aí, no momento que eu parei de me fazer de vítima e falei, bora, vamos partir pra cima, vamos lutar pelo que eu acredito, pelo que eu quero pra mim. E as coisas vêm acontecendo, assim, gradativamente, e tem vindo de uma forma tão generosa pra mim que eu só tenho a agradecer mesmo. Gratidão. Muita gratidão. Ótimo. Gratidão você por participar. Sarah, você quer compartilhar alguma coisa, Sarah? Não. Ok. Então, gente, nós vamos deixar por aqui o nosso encontro. eu tenho um desafio muito grande que é essa parte tecnológica. Então, hoje eu estou em outro ambiente do que eu estava nessa semana, na quinta-feira, e o mesmo problema se definitivo. Então... Desculpa, você está na parte o quê, Janice? Você está numa parte muito... Você disse o seguinte, eu estou na parte muito difícil... Essa parte tecnológica. tecnológica. Ah, tá. Desculpa, é que eu não tinha entendido. Tecnológica, ok. É, gente, mas isso não funciona, às vezes. Sim, sim. É por isso que nós só vamos desistir. Eu não vou desistir. Não. Não. Vamos desistir. Até porque nós estamos aqui, ó, para te cobrar. Deixa comigo. gente, nós estamos juntas esse ano, tá? Ok. Vamos agarrar as nossas metas e pode mandar para mim, eu vou estar junto com vocês, eu vou abrir a turma 6 agora de mentoria, tá? Então, daqui para frente eu vou estar fazendo mais vários, eu vou estar fazendo outras aulas no Zoom e aí nós vamos abrir a turma 6 de mentoria, até 6, onde a gente vai estar falando sobre lideranças que tem, onde a gente vai estar acolhendo essas mulheres, então, para quem já quiser estar junto comigo, tá? Vai estar com o preço super de esconde, deixa eu ver como compartilhar com vocês aqui. Eu não estou dando para ouvir direito. Você podia colocar no grupo, Janice, depois, você não pode colocar para a gente depois no grupo? Melhor, né? Posso, melhor. Então, gente, olha, tá? Então, logo a gente vai ter mais lá, então, se você mais o Zoom funcionando, aí, tá? Ok. não estou dando, não tenho para entender. Ok, ok. Tá, não entendi, mas muito... Tchau, gente, tchau, gratidão, gratidão, bom sábado para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau, deixa eu ver. Deixa eu sair, eu não saí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.